Semana com Champions League e Libertadores. E sabe o que é melhor? Temos torneios no Batson FC. Família, se vocês não conhecem o Batson ainda, é o melhor fantasy game do Brasil. Não só isso. Ele dá prêmios em dinheiro pra galera que participa. Lucas, mas eu tenho que pagar pra participar? Depende. Tem sempre dois tipos de torneios. O entrada grátis, ou seja, você não paga nada. Basta você fazer o seu cadastro. O link tá na descrição. Vai lá, faz o cadastro e você pode participar do torneio grátis. Caso você queira tentar aqui, tem também o torneio com uma entrada de R$10,00. A premiação é maior. E como eu falei, temos quatro torneios muito da hora de semana. Champions League, o pago e o grátis. E temos Libertadores, o pago e o grátis. Notem que a premiação aqui do pago da Libertadores é R$6,400. E da entrada grátis é R$1.600. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês? Vou fazer meu time da Libertadores entrada grátis. Tem 275 times no momento na entrada grátis e tem 35 aqui na entrada de R$10,00. E quem quiser fazer aí seu time, quem manda bem no fantasy game, aproveita. É uma oportunidade muito boa e você conseguir uma graninha extra, tá? Eu mesmo já ganhei aqui, usei meu cartão lá, mano. Foi incrível. E vamos montar nosso time. Então, como é semifinal de Libertadores, temos poucos jogos. É importante você vir aqui em detalhes e dar uma lida nas regras, tá? Tem uma regra um pouco diferente por ser semifinal. O Flamengo venceu o primeiro jogo de 2x0. Eu acho que eles vão conseguir vencer o segundo. Eu vou apostar em Gabigol, ok. Eu vou apostar também em Bruno Henrique. Sempre decisivo Bruno Henrique aí marcando gols. Também botei aqui a Rascaeta, a Alain do Atlético Mineiro. Temos o jogador do Barcelona que eu botei aqui só para botar rapidinho. E o Luan do Palmeiras. Eu vou tirar o Luan do Palmeiras. E também o jogador do Barcelona, que eu acho que não vai rolar para eles. Eu tenho que escolher 6 jogadores, como vocês sabem. Então vamos botar Hulk. Pode fazer a diferença, não pode? Pode. E já vou explicar também uma parada aqui bem interessante. E no gol, eu vou botar o Diego Alves. Acho que o Flamengo pode tomar um chute a gol, um ou outro. Ele tem feito defesas decisivas. Tem sido um ótimo goleiro em momentos importantes. Então, esse é o time que eu vou mandar aqui para o torneio grátis da Libertadores. Do Batson FC. Mas não tenho certeza se eu deixo o Alain ou não. Mano, eu sou uma pessoa muito indecisa. A pior coisa para mim é montar esses times. Eu fico horas às vezes para montar o time, tá? Eu sou muito indeciso. Eu não sei se eu confio no Alain ou não. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Geralmente, o Zarate faz uns golzinhos, né? Eu vou botar o Zarate. Ou o Keno. O Keno não sei se vai jogar. Eu vou de Zarate. Eu vou de Zarate. Então, esse é o time que eu vou mandar, ok? Notem que todos eles estão com pontuação negativa embaixo dos seus nomes, tá? Porque alguns jogadores nesse tipo de torneio começam negativados, ok? Eles fazem isso para a galera poder mesclar mais os times. Mesmo assim, eu acho que essa galera vai bem na rodada, ok? E terão notas altas. Aí, eu tenho menos 11 pontos extras, que é a somatória de todo mundo. É torcer para eles ir bem. Eu vou perder menos 11. Mesmo assim, como eu falei, eu acho que os caras vão muito bem e vai me compensar. Capitão? É Bruno Henrique, né, mano? Vice-capitão, vamos de Hulk. Se você for uma pessoa muito inecisa, tipo eu, e não conseguir montar o seu time de forma nenhuma, o Bettson resolveu o seu problema. É só você vir aqui nos três pontinhos e ir e pergunte ao técnico. Aqui tem um técnico que vai te ajudar a montar o time. Ou então, você vem em autocompletar e o sistema monta um time automático para você, tá? Sem problemas. Quero ver todo mundo participando, família. É uma ótima forma aí você conseguir uma grana extra se você mandar bem no Fantasy Game. É isso, vou entrar aqui no torneio. Esse é meu time para essa rodada da Libertadores. Espero que dê tudo certo. Como podem ver, já está selecionado aqui o meu time, como eu participei. E está aqui tudo prontinho. Tem toda a galera que vai participar aqui do lado também. A premiação, certinho aqui, dividido. E agora é torcer para os meus jogadores me estarem nessa rodada. O da Champions League, eu vou fazer da seguinte forma para mostrar para vocês. Vamos entrar aqui no grátis também. Eu vou fazer o modo pergunte ao técnico. O Ajax, eu acho que vence. Eu acho que Inter e Shakhtar vai dar um empate. PSG e City. Nossa Senhora, que rodada maluca. Acho que o PSG vai vencer. Mentira, acho que dá City, mas estou torcendo o PSG. Leipzig e Clube Bruges. Vamos de Leipzig. Milan e Atlético de Madrid. Eu acho que o Atlético de Madrid vai encher o saco do Milan e vai ganhar. Liverpool e Porto. Liverpool. Dortmund consegue vencer. Real Madrid vai vencer por muito? Botei por muito, hein? Por muito gol aqui. Atalanta e Young Boys. Atalanta. Zenit consegue vencer o Malmo. Bayern de Munique por muito também. E o Lille e Salzburg. Eu acho que dá o Red Bull Salzburg. Tem mais jogos. Vamos aqui entre Wolfsburg e Sevilla. Empate. Juventus e Chelsea. Chelsea. Benfica e Barça. Empate. Ou Barça. Ou Benfica. Difícil. Empate. E o Manchester acho que vence o Villarreal. Então eu fiz aqui o Pergunte ao Técnico. Você vem aqui, ó. Novamente, né? Pergunte ao Técnico. Ele escalou o time pra mim. Ah, não fiquei feliz com o primeiro time que o técnico montou. Não tem problema. Aperta duas vezes e regeneraram o time. E ele faz outra escalação. Ainda não gostei. Você vai fazendo aqui, ó. Até aparecer uma escalação que você gosta. Ele montou um time que eu achei interessante, tá? Bastante jogador do Bayern de Munique. Tem jogador do Manchester também. Atlético de Madrid. Vou usar esse time pra mostrar pra vocês como é tranquilo. O time está aqui pronto. Tudo certo. Tem aqui os detalhes pra quem quiser saber de tudo sobre esse torneio. Jogos, participantes, premiação, como tá divididas as regras. Vamos botar como capitão Lewandowski. Vice-capitão, eu vou escolher aqui o carrasco. E vou mandar entrar no torneio grátis. Lembrando que não é obrigado você fazer aqui o modo Pergunte ao Técnico. Eu tô mostrando porque tem gente que não sabe dessa função e às vezes fica indeciso. Então aqui é uma oportunidade de você participar e talvez ganhar uma grana, como eu tô falando. Então, família, aproveitem essa chance. Link na descrição. O melhor fantasy game do mercado. Você pode participar sem pagar a entrada e ainda pode ganhar uma grana, tá? Além de tudo, eles são parceiros aqui do canal. Eles ajudam muito. Então vamos mostrar nossa força lá. Muito obrigado quem assistiu esse vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.